E aí pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma instalação hoje do Ubuntu Server aqui, tá, pra vocês. O pessoal pediu bastante, então quero mostrar essa parte da instalação do Ubuntu, tá, voltado pra servidores. Então ele é uma boa escolha aí pra quem tá iniciando esse mundo de servidores, quer testar, quer brincar, comprar uma VPS, quer ver como funciona, tá. É uma boa alternativa aí ao Debian, já que ele é base Debian, né. Deixa eu iniciar ele aqui pra gente correr e ver o funcionamento dele aqui. Tá aqui via DVD. E essa é a tela inicial do Gruby, tá. Então pra fazer a instalação já direto ao ponto, você pode selecionar essa primeira opção aqui, tá, Trial Install, né. Então Enter aqui. Tudo nesse instalador aqui do Ubuntu é movido a teclas, tá. Então direcionar o teclado, a gente pode usar o Tab também e o Enter, beleza. Então essa é o meio de locomoção aí, né, de se locomover no instalador. Beleza, tá nessa telinha aqui. Já já tá iniciando. Beleza. Essa é a tela inicial aí do nosso instalador, tá, do Ubuntu. A gente vai selecionar aqui a linguagem, tá, que vai vir o sistema. Vou botar aqui português, tá. E nessa outra tela aqui ele tá perguntando se você quer já fazer a instalação dos pacotes já indo atualizando, né. Ou seja, ele vai vir com as versões mais recentes. Só que nesse caso demora um pouco mais a instalação. Eu recomendo, tá, você fazer o upgrade depois, tá. Nesse update desses pacotes, os patches, etc. Então você pode ver aqui embaixo, né, que ele vai ter o continue e volta update em cima pra fazer essa instalação. Vamos botar essa opção mesmo aqui, tá. Aqui pra validar nosso layouts. Então com o Tab que eu consigo locomover, eu vou botar aqui o English, né. English, porque o meu teclado ele é US, beleza. Então eu vou dar um concluído. No seu caso aí você pode selecionar um português, mas o meu não é português, né. O meu é US. Bom, aqui qual é a base que você quer instalar, tá. Essa opção que vem aqui, ó, tá. Ubuntu Server que tá ticado, tem um xzinho ali. Ele vem uma... Ele te entrega uma experiência mais confortável, principalmente pra iniciantes, tá. Então ele vem mais, não vem tão enxuto. Ele vem com bastante pacotes. E se você quer algo mais enxuto, mais minimalista e você quer depois fazendo instalação dos pacotes que você acha mais necessário, você pode pegar essa opção aqui. É só usar o espaço aí do seu teclado, tá. Então ele vem uma versão mais mínima, mas não vai ter aquela experiência mais confortável que Ubuntu Server te oferece. Eu vou pegar a primeira opção. E nesse adicional options aqui, tá, ele vai ter a parte de drivers, né. Drives adicionais caso você necessite, tá. Nesse meu caso aqui eu não necessito, mas se você precisar, você pode selecionar com o espaço também. Beleza? Vamos dar um concluído aqui. Vai pra próxima. Essa é a interface de rede, tá. A gente, no meu caso aqui é o INP1S0, mas você pode deixar padrão e vai fazer a conexão. No meu caso, como é um servidorzinho, tá, eu vou clicar, então entra aqui em cima. Eu vou editar o IPv4, tá, que eu só tenho IPv4 aqui. E nesse método aqui eu vou botar manual, beleza? Por que manual? Pra mim fazer subred, gate, endereço, etc. A subnet meu aqui é 192.68.722, tá. 192.68.122.0, é isso? 0.0.24. O endereço é que vai ter o nosso servidor. No meu caso, tá, 2.68.122.0, vamos botar 0.20, tá. Gateway. É, 0.1. Deixa eu ver aqui. Nomear servidores. A gente vai botar aqui, então, DNS. Vamos ver qual que é o do Google, 8.8.8.8. E eu posso, se eu querer botar mais de um DNS, eu uso vírgula, tá, e espaço aqui. Eu acho que é 8.8.4.4, é isso? É. E o domínio aqui, tá, o domínio da minha máquina. Eu vou botar, então, um ubuntu.server. 1, tá. E vou dar um guardar aqui, beleza? Então, já selecionou bonitinho. E eu vou dar um concluído, ok? Aqui, a questão do proxy, não vou precisar. Da onde vai puxar, né? Qual o mirror. Então, ele já tá pegando o BR aqui. Tá ótimo, vai ser mais rápido. Então, concluído. Aqui a parte de particionamento, tá. Normalmente, pessoal, o... O particionamento em servidores é bem necessário, né? A gente fazer um particionamento mais avançado, tá. Então, botar barra var, botar raiz, botar home se necessário, botar TMP, barra ETC, tudo separadinho. Em servidores é bem necessário, beleza? Nesse caso, a gente vai usar o disco todo, tá. Pra não ter muito... Ser mais rápido o vídeo, inclusive. Mas eu posso vir aqui em Custom Storage Layouts. E aí, eu consigo personalizar melhor, tá. Se você quer uma instalação mais avançada, bota no comentário, dê o like aí. Que eu vou fazer a instalação mais avançada. Nesse caso, eu vou usar o disco todo, tá. Então, eu já tô selecionado aqui o de 40 GB pra mim. O barra dev VDA, tá. Porque eu tô virtualizando. E que eu posso fazer a criptografia, tá. Do disco todo. Isso é bom, Jeff? Pra servidor, é interessante, tá. Mas é mais voltado aí, principalmente, para usuários, né. Fazer a criptografia de disco completa, tá. Eu não sei também pra que... A finalidade, né. Que você tá utilizando, etc. Mas vão deixar desmarcado, beleza. Vamos botar um concluído. Aqui é um... Ele tá mostrando tudo que você configurou, tá. Então, tá tudo certo aqui pra gente. O que ele vai criar, beleza. Um LVM ali. 37.9 GB. Partições, ele que ele vai botar. Tá em BIOS, tá. Tá em Legacy. Não tá em UEFI, nesse caso. Ou não concluído, tá. E um continue, beleza. Aqui o nome. Vou botar aqui um... Slack.gef mesmo. Nome do servidor. Ubuntu Server. Slack.gef. Vou botar uma palavra. Aqui no caso, password. Concluído, tá. Aqui o Ubuntu Pro, né. Isso aqui eu nunca testei. Vou botar um skip. Aqui se eu quiser... Quero instalar o OpenSysh server. Óbvio, né. É interessante. Se a gente quiser... Conexão aí com a nossa máquina. E se eu quero importar. Tá. Eu tenho... Uma chave aí pra fazer um import, né. Ou do GitHub e do Launchpad. Eu não tenho. Então, vou botar como não aqui. Concluído. Aqui são serviços... Que eu posso já fazer instalação. Tá. Como por exemplo, o Nextcloud. É... Que é bem legal, né. Nextcloud é pra gente ter uma nuvem privada aí. Interessante pra caramba. Docker. Então, tem bastante coisa bacana já que eles vão oferecer. Tá. Da WSLI. Tá. Mas enfim. Eu gosto de fazer depois essa parte aqui. É... No pós, né. No pós eu vou instalando o que eu preciso. Vou dar um concluído. E ele começa a fazer a instalação. Tá. É basicamente isso. É bem... Bem fácil. É... Um instalador do Ubuntu. Beleza. Ao finalizar. Aqui nessa barrinha laranja que você tá vendo. Eu não consigo mostrar com o mouse. Esse aqui. Tá aqui do ladinho. É... Ele vai dar ali que a instalação concluiu. Tá. Se deu tudo certo. Daqui a pouco a gente retorna aí pra mostrar pra vocês. E antes disso, quero mostrar rapidamente. Se você quer aprender mais sobre Linux. Eu tenho um pacote de cursos com oito cursos. Tá, pessoal. Por R$19,90. Você pode vir aqui, ó. Conferir aqui quais pacotes, quais cursos, né. Estão disponíveis nesse valor. São esses aqui. São mais de 130 horas de curso. Dividido em... Em 10 cursos, né. Então tá bem baratinho. Tá na promoçãozinha. É... Dá um aproveitado. Você vai aprender bastante coisa aqui. A... A mexer aí com... Com Linux, programação, etc. Tá. E tem aqui também... É... Administração de servidores VPS com Debian. Dá uma olhada ali. Você vai... Vai gostar pra caramba. Beleza, pessoal. Instalação concluída. Foi muito rápido, tá. Deu nem pra... Fazer nada. Vou dar um reboot now aqui. Fazer as configurações. Outra coisa que eu esqueci de falar, tá. Eu não vou editar esse vídeo. É que na parte da rede lá, a gente... Editou o IPv4 lá. A plaquinha, tudo certinho. Pra ter o IP fixo na máquina, tá. Esqueci de avisar pra vocês aí também. Beleza, só. Já fazendo o carregamento aqui do sistema. Ver se vai subir certinho. Só pra gente dar uma olhada. E feito. Estou terminando o carregamento. Está gerando as chaves, né. E ok. Isso é isso mesmo, ó. A gente está então dentro... Do nosso sistema, tá. Deixa eu ver quanto que está ocupando aqui. De espaço total, né. Ele está ocupando... 6.6 GB, tá. Então, está legal. Não está ruim, não, né. 6.6 GB. Está tranquilo. Está pro servidor aqui. Outra coisa também que eu quero dar uma olhada. Nossa interface, né. É NP1. Esse zero. Está com o nosso IP certinho. 192.18.122.20. Ele está pegando certão. Vamos pingar aqui um google.com da vida. E está com internet, tá. Bonitinho aqui. Certão. Vamos estudar o seu aqui. Update. Update. Só para a gente fazer o carregamento. E está aí. Tem algumas coisas para atualizar, né. Bem rapidão, ó. Então, bem legal, tá, galera. Eu estou também testando numa... Numa das VPS que eu tenho. Eu uso o Debian, normalmente, né. Mas eu estou testando o Kubuntu também, tá. Então, eu tenho algumas máquinas virtuais. E uma delas eu estou usando agora o Kubuntu para fazer teste, tá. E está sendo bem interessante aí. Então, já o pessoal pediu junto também para fazer a instalação. Então, estou aqui mostrando para vocês. Então, normalmente, para quem não sabe, em VPS, O servidor já vem instalado para você, tá. Essa pós-instalação aqui é que você que faz, né. Bota um firewall. Já tem firewall aqui, se eu não me engano, no Ubuntu já vem. Então, a gente só habilita. Faz as regras. Bonitinho. Acho que vem um FW aí. Que é bem simples de fazer o manuseio, tá. Então, deixa eu até ver para tirar essa dúvida. Mas, vem um FW já instalado para o padrão. Beleza. O serviço que eu preciso restartar. Ele já está para o padrão aqui, o que precisa. Vou dar um OK aqui para fazer o restart. Eu acho que é o FW aqui, ó, tá. Então, o FW, ele já vem para o padrão aqui. Não lembro muito bem como usa ele aqui, mas status. Ele está inativo, tá. Então, bom. Se você quer uma pós-instalação aí para a gente fazer, dar uma brincada, bota aí no comentário. Não esqueça de dar o like e também não esqueça dos meus cursos, tá, pessoal. Um abraço a todo mundo e fui. Tchau. Tchau. Tchau.